para ajudar as pessoas. Depois que eu virei motorista, eu falei, eu vou parar com esse negócio. Eu comecei a ficar mais à vontade, eu vou fazer uns vídeos e falar do meu jeito. Eu gosto de falar de Deus, eu gosto de falar de coisa boa, eu gosto de rir, eu gosto de fazer as pessoas sorri. Começando mais um vídeo do canal Viseu Portugal e eu já estou preparado para poder sair de casa. Olha aí, a gente já está aqui com o nosso kit de gravação e hoje a gente anda aqui por Viseu para a gente poder conhecer a história de mais um brasileiro, há quanto tempo ele está aqui, o que ele faz da vida e é um tema muito pedido por todas as pessoas que são inscritas aqui no canal. Então se liga, porque hoje a gente vai conhecer a história do... Vai conhecer a história do Tiago Sattler. É isso aí, gente. Eu moro aqui em Portugal há quatro anos, sou caminhonista internacional e aqui eu vou contar para vocês a história de tudo, de como começou esse trajeto até aqui e principalmente as dificuldades que ninguém conta. Todo mundo só mostra a parte bonita, a parte bacana. Mas vou mostrar de acordo com a minha realidade, qual é o passo a passo para chegar até aqui e como é o trabalho aqui no caminhão na Europa. Bom, gente, a primeira coisa que eu vou falar com vocês é de como ser caminhonista aqui em Portugal. Ao contrário aí que muita gente fala que é só chegar e trabalhar, que contrata, para nós imigrantes, principalmente no caso brasileiros, já profissionais aí no Brasil, que é uma realidade que acontece, as pessoas chegam, os colegas chegam aqui achando que já vão pegar o caminhão e já vão sair na estrada com documentação brasileira. Aí está o primeiro equívoco, que você chegue aqui primeiro em Portugal, você tem que se legalizar. Primeiro passo é se legalizar. Pegar a documentação, estender com a documentação. Segundo passo, fazer a troca da carta de condução. E isso tudo demanda tempo, não é fácil assim como eu estou falando. Mas vamos lá. Primeiro passo aí da troca da carta, que é a coisa que todo mundo fica preocupado. A troca da carta aqui em Portugal, primeiro vai ser dessa forma. Você vai pegar toda a documentação que você tem no Brasil. Se no Brasil você tem A, B, C, E, D, a categoria que você tiver, você vai juntar toda essa documentação com o seu documento, já estando aqui em Portugal, autorização de residência. Você vai pegar esse documento e vai no IMT. Lá no IMT, você vai entregar toda a documentação, a sua carta de motorista. Já dá um beijinho para ela, tchau, que você não vai ficar com ela mais em mãos. Vai ficar lá no IMT. Já pega ela online, uma dica aí, se você estiver querendo passear no Brasil, já pega aquela carta online e já tem ela no seu telefone. Então você vai dar essa entrada. O IMT vai abrir um processo, que ali eles vão pegar as cartas que você realmente fez prova. No meu caso, no Brasil tinha A, B, C e D. Mas lá no Brasil eu só fiz prova para A, B e D. A minha C não foi feita com prova lá no Brasil. Então quando chegou aqui em Portugal, o IMT não aceitou. Então é assim que funciona o procedimento. Eu tive que fazer a carta C, depois fazer o C mais E. E o mais importante, o curso CAM, que é obrigatório para você poder dirigir aqui na Europa, e o cartão do tacógrafo. Então assim, falar é rapidinho, mas isso demora, demanda tempo, até o IMT te dar a resposta e você procurar os seus direitos aí no centro de formação, alguma coisa, para você poder pegar as categorias para quem quer ser caminhonista. Então, sobre o tempo, né, para a troca da carta de condução, isso varia muito de onde você estiver. Por exemplo, aqui em Viseu, o meu processo todo, quem acompanhou também lá no meu canal, está falando o seguinte, foi quase um ano inteiro para poder fazer isso tudo. CAM, tudo tinha que fazer. Meu processo em total. Então, vou falar assim, a troca da carta eu fiz o C, depois eu fiz o E. E o CAM, o CAM é fora dessa parte do centro de formação, você vai fazer uma formação online, são 40, vamos colocar, 42 dias, você fazendo aula ali todo dia online, formação com várias pessoas, com vários instrutores, segurança do trabalho, primeiros socorros, direção defensiva, meio ambiente, tudo. São... Essa preparação todinha para você fazer uma prova de 60 questões, onde você pode errar, se não me engano, até 20%. E isso tudo, o processo do CAM, até você fazer a prova, vamos colocar que demora dois meses, de acordo com a sua localidade. Por exemplo, tem gente que faz em Lisboa, que o meu processo demorou um ano, de colegas aí demoraram sete meses, seis meses. Então, depende de acordo com a demanda que tiver no centro de formação. Tem centro de formação em cidades maiores, que, como é muita gente, eles fazem a turma todo dia. Cidade menor vai ser de acordo com a demanda. Já o cartão tacógrafo, que é o que a gente tem que colocar no... Antes de começar o trabalho, o cartão tacógrafo já é mais simples. Vou até te dar uma dica. Se você for lá no IMT, você vai pagar 55 euros lá no balcão, além de perder o tempo. Você já tem na documentação, você já entra no IMT online, que você já solicita o seu cartão do tacógrafo e você vai ter o desconto. Você vai ter o desconto de, se não me engano, 10%, você vai pagar 50 euros. 5 euros já dá para tomar um café e fazer um bom lanche. Então, pessoal, falando aí também, já quebrando um mito aí do pessoal que acha também que é só chegar aqui e já começar, é riso e dinheiro, né? Propagam aí, erradamente aí na internet. Não é tão fácil. Dependendo da área que você for trabalhar, nós dividimos o transporte hoje aqui na Europa do seguinte, do nacional, do ibérico, quem faz Portugal, Espanha, e do internacional, que é o meu caso, que vai andar na Europa inteira. Então, financeiramente, o pessoal coloca aí, vem trabalhar na empresa tal, ganhar 5 mil, não é dessa forma. Para começar, dependendo da empresa que você for trabalhar, se não tiver experiência comprovada na Europa, você vai começar ali, às vezes no nacional, você vai começar a passar um período ali de aprendizado, até você poder pegar um caminhão e começar a andar sozinho. Mas, financeiramente, que é o que todo mundo interessa. No nacional, em média de 1.800, no ibérico, 2.200, depende. No internacional, tem gente que coloca estupendamente 3.000, 4.000, mas isso é uma coisa muito particular de cada empresa e muito particular da sua rotina de trabalho. Isso é de acordo com produção. Eu posso falar na minha área no Brasil, o vendedor. Quanto ganha o vendedor de concessionário? Os caras ganham 10 mil reais por mês. Mas ganham 10 mil reais por mês, vou lá trabalhar para poder vender. Vou ganhar 10 mil. Não, você vai ganhar de acordo com a sua produção. Não adianta, nenhuma concessionária vai pagar um salário de 10 mil. Ela vai pagar um salário e você tem que produzir para você poder ganhar a comissão e ter um valor melhor financeiramente. Aqui no caminhão é a mesma coisa. Nós temos que ter a nossa rotina de trabalho e as metas a atingir. Uma coisa bacana também para a gente falar aqui, três pontos positivos e três pontos negativos de ser caminhonista na minha experiência internacional. Vou falar do positivo, da coisa boa logo. Lado positivo, é para a gente, principalmente nós, no meu caso, eu imigrante, eu fico deslumbrado aqui por todo lugar que eu vou passear. Eu não tenho uma rotina aqui no meu trabalho de estresse, de sempre aquilo ali, a mesma coisa, como se estivesse no escritório, como se estivesse trabalhando dentro de uma empresa ali 24 horas, ou 12 horas por dia, ou 8 horas por dia. Por quê? Às vezes eu passo numa certa rodovia toda semana, mas todo dia que eu passo ali é uma coisa diferente. Então, assim, eu tenho a quebra daquela rotina diária ali de ser sempre a mesma coisa. E é cada paisagem bonita, é natureza estupenda que a gente vê Europa fora. A parte rural também bacana, é muita coisa que a gente vai descobrindo. Olha, eu não sabia que o pé de morango era assim, plantava morango na Europa inteira. Então, assim, são as descobertas. Primeiro lado positivo. Segundo lado positivo, é de ter um reconhecimento profissional para a gente sendo motorista internacional. A gente acaba tendo poucos conhecimentos, nem que seja, mas com outras línguas também. Espanhol, no caso da empresa que eu trabalho aqui, espanhol. Vamos para a Inglaterra, inglês. Espanha, França, cada país que a gente vai tem um dialeto. Na Bélgica, na Holanda, tem os dialetos deles lá também, a língua deles não é oficialmente o inglês. São três línguas, se eu não me engano, que eles falam. A gente acaba aprendendo algumas coisas. Então, isso também é um lado positivo. Faz bem para o cérebro ali e a gente vai exercitando. Às vezes, chega lá e não sabe falar nada. Mas aí você fala, bom dia, você escuta alguém falando alemão. Bom dia, Guten Morgen. Obrigado, Duncan. Onde que eu fui saber isso no Brasil? Nada, fui descobrir aqui. Então, é bacana demais. O outro lado positivo, também, que eu falei recentemente agora, é o lado financeiro. Que, trabalhando aqui, depois que a gente começa a galgar ali, atingir um objetivo profissional bacana, uma saúde financeira bacana, a gente tem condição de olhar para o futuro e prever alguma coisa. Aquisição de algum bem, realizações, eu sei que a gente quer, no ramo financeiro, que é muito bacana. Então, só tem coisa boa falar em relação a isso. Teria muito mais, mas vou resumir nessas três. E agora, vamos lá para os três, negativo. Primeiro deles, que é o que mais dói, é ficar longe de casa. Ficar muito tempo longe da mulher, do filho, então, dos amigos. É muito triste isso aí, de ficar muito tempo longe de casa. Nessa última viagem, agora, eu fiquei 28 dias fora, mais faz parte do trabalho. Segundo ponto aqui, negativo, é a questão que nós, mesmo estando na Europa, existe também roubo de combustível, no meu caso aqui, roubo de palete. Então, em determinados locais que nós vamos, por exemplo, descansar, estou no meu horário de descanso, eu tenho que ficar atento à movimentação externa aqui no caminhão. Qualquer balançadinha, o caminhão dá, eu tenho que levantar para dar uma olhadinha. Então, a gente tem muita responsabilidade com a carga, principalmente, quando vai para a Inglaterra, que pode entrar imigrante ilegal no caminhão e a responsabilidade é sempre do motorista. Então, assim, é um lado negativo que você está no seu momento de descanso, mas você tem que estar sempre alerta. E o terceiro ponto, gente, ó, é o físico aqui, porque o nosso trabalho, a gente fica muito tempo sentado. Exercício aqui, para que o Thiago trabalhe aqui na geladeira deitada, como a gente fala no Brasil, que é um caminhão frigorífico, o exercício que eu tenho aqui é subir ou descer palete. Mas, na maioria das vezes, eu estou aqui sentado, ó, no volante, só conduzindo. E com isso, ó, a pupila vai só dilatando aqui, você vai comendo, mastigando, mastigando e sentado, a barriguinha vai crescendo, você vê o pescoço engrossando, então, a gente tem que cuidar muito bem da saúde. Até uma dica aí, a gente tem que procurar fazer exercício, tem que fazer. Então, o lado negativo, o terceiro lado negativo seria isso aí, a vigilância com a própria saúde. E olha só, uma dica de ouro aqui, ó, importante. Tiagão, quando chegou aqui, foi fazer um monte de coisas aí, depois que eu fui correr atrás do meu sonho, que era ser caminhoneiro. Consegui, realizei. E uma dica que eu dou para você, caminhoneiro, para você que quer vir para cá, que já está aqui, que quer ser caminhoneiro, foca no seu objetivo, começa a trabalhar e tenta reservar uma parte do seu dinheiro. Se você não já vier com dinheiro, tenta manter uma segurança financeira com foco no seu objetivo. Busque bastante aí as empresas, quais condições da empresa para você poder trabalhar, como você vai iniciar naquela empresa, porque tem muita empresa hoje que pede experiência. Então, já procure saber as informações. E uma coisa que eu falo lá também no meu canal, vê a história positiva e negativa das pessoas. Não se iluda só pelas coisas bonitas. Porque aqui todo mundo quer só mostrar o sorriso. Mas quando a gente cai, quando a gente está machucado ali, chorando ali, sofrendo, ninguém mostra a verdade. Então, procura olhar os dois lados da moeda. Nunca esqueça do seu objetivo. Se você tem o foco de vir para cá, quer tirar a carta, pagar, o pessoal gosta de pagar, terceirizar a responsabilidade. Ah, eu tenho que tirar a carta, vou pagar para alguém mexer com a documentação. Você não precisa. Você pode estudar hoje, se você chegou agora, está providenciando a documentação, está nos primeiros passos, já quer estudar para fazer o CAM, já quer estudar o curso de mecânica, tem tudo de graça. No meu canal lá, eu falo sobre tudo isso no princípio do canal. Mas, resumindo, no site do IMT tem tudo. Então, a dica que eu dou aqui, faça as coisas com a própria perna. Evite terceirizar, gastar dinheiro em vão, que é a coisa mais importante. Beleza? Ó, e agora eu vou fazer um resuminho aqui do Tiago Sattler. eu comecei aqui tirando a carta de condução aqui em Viseu, comecei a fazer o conteúdo, porque eu via muita coisa do pessoal na internet falando algumas coisas, eu fiquei meio indignado, eu falei, eu vou falar como é que é a verdade, vou mostrar como é que é a verdade, inclusive a questão de tirar a carta. Meus primeiros vídeos foi eu falando ali todo estático ali, como é que era a carta para você tirar. Eu fazia os testes lá online, tem bastante coisa que eu coloquei lá no canal para ajudar as pessoas. Depois que eu virei motorista, eu falei, eu vou parar com esse negócio, aí eu comecei a ficar mais à vontade, eu vou fazer uns vídeos e falar do meu jeito. Eu gosto de falar de Deus, eu gosto de falar de coisa boa, eu gosto de rir, eu gosto de fazer as pessoas sorrir e comecei com isso lá no meu canal. E o pessoal começou a gostar e tudo como eu falo. Já tem mais de 50 vídeos lá no canal, eu falo que eu sou filhotinho ainda, estou engateando nesse trem aqui, mas devagarzinho nós vamos chegar lá, fico feliz. Se você está aqui no canal do meu amigo Rodolfo e está vendo esse vídeo aqui, acessa aqui o canal do Tiago Sattler. Seja meu amigo lá também, vamos lá curtir junto, vamos morrer junto, vamos tirar dúvidas junto. O que eu puder ajudar, eu me coloco sempre ao dispor para poder ajudar, porque tudo que eu recebi de graça, tudo que eu aprendi, eu vou fazer de graça. Eu não estou aqui para poder ganhar dinheiro de ninguém, eu estou aqui para poder trabalhar e contar minha história com alegria. Então eu faço aqui um convite especial. Seja muito bem-vindo para curtir o vídeo lá do Tiagão no canal do YouTube. Beleza? Beijão no coração, hein? Bom, galera, se liga aí. Várias pessoas vivem pedindo para mim, Rodolfo, fala sobre ser caminhonista, como que é. Já faz mó tempão que eu e o Tiago estamos tentando gravar, as agendas não batiam, quando a gente tentava, eu tinha compromisso, ele ficava um dia só. E hoje eu trouxe o Tiago por quê? Toda vez que eu trago alguém para o canal Viseu Portugal, eu só consigo trazer pessoas que eu acredito, que me passam em credibilidade e que eu realmente entendo que vive aquilo. Eu não consigo criar uma história, eu não consigo mentir na internet. Então o Tiago, eu conheci o Tiago trabalhando em restauração, a gente tem uma amizade, a gente passou por algumas coisas juntos, depois disso, ele escolheu o caminho que é ser caminhonista. E ele está indo, ele tem o canal dele, ele tem a família e ele está percorrendo a Europa inteira. Então a melhor opção para você que quer ser caminhonista, segue o canal do Tiago, acompanhe as informações, ele está sempre respondendo, ele está sempre se dedicando. Eu só quero que você imagine o seguinte, você é caminhonista igual ele é, andando pela Europa, tendo que gravar, tendo que editar, deitado nessa cama aqui, longe da família, longe dos amigos, imagina a linha de pensamento e mesmo assim, ele está disponível para poder te ajudar a se tornar caminhonista. Então, cara, se inscreve no canal dele, vocês vão curtir, o Tiago é super espontâneo, isso, do jeito que ele é aqui falando, ele é na vida real, quando a gente toma um café, é um cara super animado e a gente tem muito o que aprender com ele. Tiagão, porra, amor, então finalmente saiu no nosso vídeo. Graças a Deus, como eu falo lá, bom demais da conta, estreia, parceria, que show de bola, ele falou da família e tudo, mas tem os amigos também, que é a coisa mais importante da vida da gente. Eu falo assim, como Tião Carreiro e Pardinho, tem uma música lá, amigo que não presta, faca que não corta, se eu perder, pouco importa. As ferramentas moladas, a gente tem que trazer para perto da gente. É isso mesmo. Então, gente, Tiago Sattler, segue lá no canal, acompanha os vídeos e mais um conteúdo do canal Viseu Portugal, que é o canal que fala a verdade sobre o processo de migração. Aquilo que eu não sei, eu procuro pessoas que vivem a rotina para trazer o conteúdo para você. Então agora, aproveitando, se inscreva no canal Viseu Portugal, que é o canal que fala a verdade sobre o processo de migração, Tiagão está aqui, percorrendo as estradas da Europa e logo mais, a gente traz mais conteúdo. Tiago, obrigado, irmão. Obrigado, que Deus abençoe a sua trajetória, a sua estrada, o seu caminhão, a sua família e vamos que vamos, que a gente fala mesmo a linguagem. O Tiago, ele fala a verdade, tá, gente? Vocês vão lá seguir o canal dele, vocês vão ver o vídeo, ele não fica fantasiando, ele não fica ostentando, pelo contrário, ele fala a verdade e é por isso que eu quis trazer ele aqui para o canal Viseu Portugal. E com sorrisão no rosto. Gente, grande abraço, tamo junto, Tiagão, até o próximo vídeo. Tchau!